Música Bom, primeira de Pedro capítulo 2, eu quero fazer uma oração É, eu sei, não tenho dúvida irmão e irmã Você como um cristão autêntico, genuíno, lavado e remido pelo sangue de Cristo Você não veio aqui ouvir palavras de autoajuda E eu não tenho nada contra autoajuda, né? A gente envia todo dia mensagem de autoajuda no celular Isso é muito bom, ajuda mesmo o nosso dia Mas nós estamos na igreja, você veio ouvir a palavra de Deus Então não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir O que eu preciso ouvir Quantos pensam assim? Então fecha os teus olhos Pai, nós estamos felizes Mais uma vez nós queremos manifestar isto Porque nós estamos em tua presença, Jesus Nós estamos aqui na tua presença em uma celebração Podemos sentir o teu Espírito se movendo neste lugar Mas agora eu quero pedir ao Senhor Use os meus lábios, Espírito de Deus De uma maneira simples Me ajude a ser objetivo Mas também use os meus lábios como uma ferramenta profética em tuas mãos, Pai Para que a palavra possa vir com graça, com unção Com poder de convencimento e de transformação É o meu clamor É a minha oração Mas eu também oro para que os teus filhos estejam com o coração Com a mente aberta para a tua palavra também Em nome de Jesus Amém? 1 Pedro 2, versículo 9 Está escrito assim Vós, porém, são geração eleita Sacerdócio real Nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus Afim de proclamar as virtudes daquele Que os chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Considere que Pedro estava escrevendo para cristãos Dispersos pelo mundo Ele não estava escrevendo para ímpio Ok? No versículo de número 10 Ele disse Pelo Espírito Antes vocês não eram povo Mas agora são povo de Deus Antes não tinham alcançado misericórdia Mas agora alcançaram misericórdia A nova tradução da linguagem de hoje Traz o versículo 9 assim Mas vocês são uma raça escolhida Os sacerdotes do rei Nós temos sacerdotes do rei aqui nesta manhã Nação completamente dedicada a Deus O povo que pertence a Ele Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus Que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz Aleluia Eu quero compartilhar uma mensagem com vocês Nos próximos 30 minutos Subordinado ao título Geração Eleita Quantos fazem parte aqui da geração eleita? Que bom Esse texto lido Que nós estamos aqui acompanhando como base Ele deixa algo muito claro Deus tem um povo na face da terra Ainda que o mundo Ainda que o mundo não reconheça isto Ainda que o mundo reconheça apenas religiões Mas a Bíblia é enfática em dizer Deus tem um povo na face da terra Agora a grande pergunta é Será que eu faço parte desse povo de fato? Será que você faz parte desse povo de fato? Realmente? Porque irmãos De um modo geral Eu acredito que existem três povos sobre a terra Três povos sobre a terra Primeiro É o povo que não quer saber de Deus É o povo que não quer glorificar a Deus É o povo que não reconhece o Deus na Bíblia Em João 5,40 Jesus disse aos judeus Ao povo que dizia ser dele Deus disse Contudo vocês não querem vir a mim para ter vida Ou seja, é um povo que não quer saber de Deus Que não quer conhecer o Deus verdadeiro E de fato Em 2 Timóteo no capítulo 2 Capítulo 3 na verdade No versículo 2 na parte B O apóstolo Paulo disse que a fé não é de todos Então existe um povo na face da terra Que de fato não quer saber de Deus Mas também existe na face da terra Um povo que diz ser de Deus Mas não é de Deus Um povo que se denomina de Deus No entanto não é de Deus Paulo falando sobre isto Em Tito capítulo 1 no versículo 16 Aqui na parte A Ele disse que este povo Afirmam que conhecem a Deus Mas o negam por meio do que fazem Então há um povo que diz que conhece a Deus Há um povo que diz que é de Deus Só que eles negam a Deus por meio daquilo que fazem Que falam Pelo comportamento Pelas atitudes E de fato Em Mateus 7, 21 Jesus disse Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade do meu Pai Que está Nos céus E eu acredito E eu acredito que Este grupo de pessoa Que diz ser de Deus Mas não é Este povo está inserido Nas religiões Ok? Inclusive na evangélica Muita gente que diz ser de Deus Mas não é de Deus Afirmam que conhecem a Deus Mas negam Através do comportamento Através das atitudes Através da sua fala Através das suas ações Através das suas reações Mas Como nós lemos O texto base A Bíblia fala De um terceiro povo Que está sobre a terra Que é O povo de Deus Quantos fazem parte Desse povo? Aleluia E segundo A nova tradução Da linguagem de hoje Que nós lemos aqui Diz que Este povo É uma raça escolhida Os sacerdotes do rei A nação completamente Dedicada a Deus O povo Que perante Ele Pode colocar aí Olha só Desculpa O povo que pertence A Ele Agora Presta atenção Estas são características Do verdadeiro povo Que pertence A Deus E eu quero Discorrer Neste dia Nesta manhã Sobre Estas quatro Características Do povo Que realmente pertence A Deus Não é do povo Religioso Não é do povo Evangelico Católico Espírita É do povo De Deus São quatro Características A primeira Este povo É uma geração Eleita É uma geração Escolhida Porque foi Deus Porque foi Deus Quem escolheu A salvação Vem do Senhor Em João No capítulo 15 No versículo 16 Jesus disse Aos seus discípulos Quantos aqui são discípulos De Jesus Jesus disse Não foram vocês Não foram vocês Que me escolheram Pelo contrário Eu os escolhi E os designei Para que vão E deem fruto E o fruto De vocês Permaneça Afim de que tudo Que pedirem Ao Pai Em meu nome Ele lhes Concida Em Colossenses 3 No versículo 12 Na parte A O apóstolo Paulo Diz Irmãos Que nós somos Eleitos de Deus Que nós somos Santos Que nós somos Amados Eleitos de Deus Escolhidos de Deus O texto Que nós estamos Acompanhando Diz Nós somos Geração eleita Você sabe o que é uma geração? A geração É um grau De filiação É uma descendência É uma filiação Você pertence a Deus E de fato Em Efésios 5 1 Está escrito Ser depois Imitadores de Deus Como filhos Amados Não obstante Nós continuamos Com uma natureza Adâmica Corrompida Pervertida Que não se converte Que é a nossa carne No entanto A Bíblia garante Há um povo Na face da terra Que tem o DNA de Deus Que são imitadores de Deus É a característica Do povo Que realmente Pertence A Deus É um povo escolhido Quantos aqui são escolhidos Senhor? Não foste vós Que me escolheste Disse Jesus Fui eu quem vos escolhi A gente fala É normal A gente ouve isso Eu também já falei muito isso Ah Eu aceitei Jesus Mas na verdade Não é a gente Que aceita Jesus É Ele que nos aceita É Ele que nos escolhe É Ele que nos elege É Ele que nos lava Com o sangue dele É Ele que nos limpa É Ele que nos transforma Agora Algo que nós temos Que entender Queridos irmãos De fato Jesus Nos escolhe A salvação Vem do Senhor Só que nós somos Responsáveis Em conservar A nossa eleição Ok? A nossa salvação Não é o homem Que se salva Jesus salva o homem Mas nós somos Responsáveis Em conservar Firme A nossa eleição Isso é bíblico Pastor? Calvino prega Que isso não é verdade Calvino prega Que uma vez salvo Salvo fará sempre Calvino prega Que Jesus é quem salva Então o homem Não tem participação Nenhuma Isso não é verdade Não é bíblico Eu não tenho nada Contra os ensinamentos De João Calvino Com a fé reformada Muito pelo contrário Eu estimo Ensinamentos dele E da fé reformada Mas o que a Bíblia Nos ensina É que de fato Jesus salva A salvação Vem do Senhor O salmista Disse isso O profeta Jonas Disse isso Jesus disse isso No entanto Tenha tua responsabilidade De conservar A tua eleição Está na Bíblia? Está na Bíblia Segunda de Pedro 1, versículo 10 Olha o que Pedro Está escrevendo Pelo Espírito de Deus Por isso Irmãos Procurem Com um empenho Cada vez maior Fazer o que a igreja Me ajuda Confirmar a vocação E a eleição De vocês Porque fazendo isso Vocês jamais Significa dizer Que a gente pode tropeçar A gente pode falhar Então Pedro está dizendo Olha Empregue O empenho Cada vez maior Para vocês confirmarem A vocação E a eleição De vocês E meu irmão O povo de Deus Tem essa marca Tem essa característica É uma geração eleita E eu louvo a Deus Porque foi Ele Que nos escolheu Mas você precisa Valorizar isso A cada dia Meu irmão Você precisa Valorizar E eu preciso Valorizar Isso não é pouca coisa Fazer parte Do povo de Deus Eu faço parte Do reino de Deus Isso é Não há mais Nada mais glorioso Do que isso Mas há uma segunda Mas há uma segunda característica Do povo Que de fato Pertence a Deus Na face da terra Porque este povo Ele é o quê? Sacerdócio real Na versão NTLH Os sacerdotes Do reino E você tem que entender E você tem que entender isso Meu irmão O cristão Que não reconhece Isso em sua vida Que não assume Essa posição Com todo o respeito Ele não sabe Nem o que é ser cristão Porque talvez Esse seja o principal Proposto Pelo qual Deus salva você E te deixa aqui Ele tem um propósito Na tua vida Você é um sacerdote Você é uma sacerdotisa Você é um profeta Você é uma profetisa Você é alguém Que representa a Deus Na terra Alguém que Deus Quer usar Para representar também Os homens Diante de Deus Aqui mesmo Em 1ª de Pedro Capítulo 2 No versículo 4 e 5 Está escrito assim E considera que Paulo está escrevendo Para a igreja Não é para pastor Não é para bispo Não é para apóstolo É para nós Toda a igreja Chegando-se a Ele Jesus A pedra que vive Rejeitada sim Pelos homens Lá no mundo Mas Para com Deus Jesus é a pedra eleita E Preciosa Agora presta atenção Meu irmão Porque talvez E eu tenho certeza Que ainda há muitas pessoas No nosso meio Que não caiu a ficha Que não entende Que Jesus salvou você Para você salvar outras pessoas Que Deus tem um propósito Na tua vida E que não importa A tua idade Meu irmão Olha só Também vocês Igreja Também vocês Como pedras que vivem São edificados O quê? Casa espiritual Para serem o quê? Igreja Sacerdócio santo Porque o povo Que Deus tem aqui na terra Assumiu isto Eu sou um sacerdote Eu sou uma sacerdotista De Deus Eu tenho um propósito Em estar aqui vivo Para serem sacerdócio santo Afim de oferecerem Sacrifícios espirituais Agradáveis a Deus Por meio de Jesus Cristo O texto Ele deixa muito claro Tanto o que nós lemos Como base Em 1 Pedro 2,8,9 Que nós somos Uma geração escolhida Mas nós também somos O povo O sacerdócio de Deus E novamente Pedro está dizendo aqui Deus nos chamou Para sermos Sacerdócio santo Pastor, qual que é a função De um sacerdote? Está aqui Nós lemos Primeiro Oferecer sacrifícios Espirituais Aceitáveis Agradáveis A Deus Pastor Rafael Me mandou uma mensagem Ontem Sobre o culto Que nós tivemos aqui Na sexta-feira Eu achei muito bacana A mensagem dele Que ele falou Pastor, como que eu fui impactado Porque as vezes São detalhes no culto Que a gente perde A gente está tomando água Conversando com o vizinho No celular A gente perde O culto é um todo Meu irmão O culto não é só a palavra A palavra é o principal Mas o louvor é importante E ele falou Pastor, quando Contou aquele 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 louvor Do bom perfume Que eu quero dar o melhor Do meu louvor Ele falou Pastor, aquilo me impactou Porque será que eu estou dando O melhor do meu louvor? Será que eu estou dando O melhor da minha oração? Será que eu estou dando O melhor da minha vida? Será que eu estou dando O melhor de mim? E aqui a Bíblia diz Que o sacerdote Ele oferece Sacrifícios espirituais Mais agradáveis a Deus Em todos os âmbitos Mas o sacerdote também Ele representa Deus Diante dos homens Representa também Os homens Diante de Deus É a função de um sacerdote Em Hebreus Nós não temos Ganhar almas Ganhar almas para Jesus É por isso irmãos Que a santa indignação Vem no nosso coração Quando a gente resolveu E eu creio que foi Num ato de obediência a Deus Colocar essa igreja em cela Devolver o ministério Na mão do povo Falar Saia das quatro paredes Ganham almas Cuide das almas Vamos em nome de Jesus Evangelizar Vamos cumprir Com o nosso papel sacerdotal Irmão Hoje nós estávamos Orando aqui pela manhã Na intercessão Sete homens Uma mulher E houve um clamor forte E um peso De oração Pelos perdidos Perdidos que estão Fora da igreja Perdidos que estão Dentro da igreja Que estão dentro da igreja Mas estão perdidos E nós começamos A clamar Deus Tem misericórdia Porque nós não sabemos mais Ou talvez nunca soubemos O que é sentir Dores de parto Pelas almas Como Paulo disse Porque nós não cumprimos O nosso papel sacerdotal E sabe de uma coisa Não importa o teu sexo O teu grau de instrução Quem você é A sua idade Deus conta com você Leia A biografia de George Miller 70 anos de idade Deus aparece para ele E diz George Miller Você tem sido um homem de oração Você tem sido usado Mas se prepare Porque nos últimos dias Da sua vida Eu vou te usar ainda mais E de fato Deus usou Porque George Miller Ele viveu mais de 90 anos E os 20 últimos anos Da vida dele Foi o que mais Ele produziu Para o reino de Deus E por que que você parou? Hã? Por que que você parou? Eu estava orando Antes de vir para cá O Espírito Santo Me lembrou das palavras De Jesus Em João capítulo 4 Quando ele disse Para os seus discípulos Não dizeis Ainda há quatro meses Para a colheita Eu vos digo Erguei os vossos olhos E vede Já os campos Estão brancos Para as colheitas Irmãos O problema Jesus disse Erguei os vossos olhos Presta atenção O problema é que os nossos olhos Estão ainda Na terra Nós estamos preocupados Com o nosso umbigo Com os nossos interesses próprios Nós estamos preocupados Só com a nossa família Nós estamos preocupados Com a nossa carreira profissional Nós estamos ainda Arraigados neste mundo Nós estamos ainda Meu querido irmão Arraigados com os prazeres Da nossa carne Que militam na nossa carne Nós estamos preocupados Com as cobiças Do nosso eu Em conquistar Conquistar Nós estamos preocupados Arraigados Com as paixões do mundo Mas Jesus disse Tire os olhos da terra Erguei os olhos E vede Os campos estão brancos Para a colheita Cadê o povo de Deus gente? Cadê O sacerdócio real? E sabe ganhar almas Dá trabalho Cuidar de gente Dá trabalho É por isso que eu acho Ridículo Um homem de Deus Uma mulher de Deus Um cristão Um pastor Que não gosta de gente E você ouve isso Na boca de crente Prefira um animal Do que gente Então seja um animal Desculpa a minha franqueza Cristão gosta de gente Ama gente Quer ganhar gente Para ele Que eu louvo a Deus Porque a gente só falou de célula Já tem mais de dez casas de amor Casas de amor São as casas Que vão receber as células Que já tem mais de dez pessoas Que falou Eu quero liderar E eu quero que na minha casa Seja uma casa de amor Aleluia Porque nós somos sacerdotes Nós estamos aqui Para isto Queridos irmãos Segundo as Coríntios 5,20 A minha esposa leu isso aqui Pregou sobre isso Na ceia Portanto Somos embaixadores Em nome de Cristo Como se Deus exortasse Por meio de nós Em nome de Cristo Pois Pedimos que vocês Reconciliem Com Deus Será que nós Temos cumprido Com este Proposto Com esta característica O povo de Deus É um povo sacerdotal Meu querido irmão Volta para a Bíblia Volta para a Igreja de Atos Onde as pessoas Tinham prazer Todos os dias De se reunir Nas casas Nos templos Hoje Com todo o respeito Muitos de nós Vivemos de fachada Evangelho medíocre Superficial Carnal Onde nós viemos Muitas vezes Para ouvir uma palavra De autoajuda E quando a gente É confrontado Com a palavra Como essa Sabe o que a gente faz Que palavra dura Pastor está batendo Na gente Eu não estou te batendo Eu estou dizendo Que você faz parte De um povo especial Você é sacerdote de Deus Você foi escolhido Por Deus Agradeça isso Eu faço parte Deste povo Mas a Bíblia diz Que esse povo também É o que? Uma nação Santa É a terceira característica O povo Que de fato Diz ser de Deus E é de Deus É uma nação santa E sabe o que é ser santo? Querido irmão Ser santo É ser separado Ser santo É ser consagrado A ele Porque É algo que nós Precisamos entender Perdemos A noção Do que é ser santo Neste mundo Que nós vivemos Principalmente Nos últimos dias Onde o mundo Tem entrado Dentro da igreja E tudo é relativo O que é ser santo? Eu tenho o meu Hoje as pessoas Falam assim Tem nada a ver Eu tenho o meu estilo Eu tenho o meu jeito Deus conhece O meu coração Meu irmão Ser santo É ser separado É ser consagrado Não é viver mais Do jeito que você quer Do jeito que eu quero É do jeito que ele quer Aqui em 1 Pedro No capítulo Primeiro No versículo 14 No versículo 15 Está escrito assim Como filhos obedientes Temos filhos obedientes Aqui, amém? Pedro não estava falando De filhos biológicos Pedro estava falando De filhos espirituais Gente que faz parte Do povo de Deus Como filhos obedientes Não vivam Conforme as paixões Que vocês tinham Anteriormente Ele está se referindo Ao tempo Que nós ainda Não conhecíamos Jesus Ele está se referindo Ao tempo Que Jesus ainda Não tinha me achado Entrado na minha vida Ele está dizendo Olha Não vivam Conforme as paixões Que vocês tinham Anteriormente Quando ainda Estavam o quê? Na ignorância Sem Deus Sem aliança Sem Bíblia Mas olha só O versículo 15 Pelo contrário Assim como é santo Aquele que o chamou Sejam santos Vocês também Em tudo o que Fizerem Tem uma tradução Que diz Sede santo Em todo o vosso procedimento Paulo quando ele escreve Aos textos aloniscenses No capítulo 5 No versículo 23 Ele fala Que nós Devemos Apresentar a Deus O nosso espírito A nossa alma O nosso corpo Plenamente Santos Irrepreensíveis Diante de Deus Mas isso parece Que não combina mais Com uma igreja Pós-moderna Gente que quer ser De Deus Mas que não quer Se santificar Gente que quer ser De Deus Mas não quer Se purificar Gente que quer ser De Deus E que está dentro De uma igreja Como essa há anos Mas não tem Suporte Nem para ouvir Uma palavra Como essa E leia tua Bíblia Meu irmão Deus não aceita Um povo misturado Meio santo Meio consagrado Meio de Deus Não existe meio Jesus disse Quem comigo Não a junta Espalha Ou somos de Deus Ou nós não somos de Deus Não tem como Servirmos A dois senhores Jesus nos ensinou Ou a gente serve A Jesus Ou a gente vai Para o mundo E se deleita Com os prazeres Do mundo E vivem no mundo E morrem no mundo E passam a eternidade No inferno Porque é algo Que nós temos Clamado aqui Gente Até o inferno As pessoas estão Tentando tirar Da Bíblia Dizendo que Inferno não é mais eterno Que Meu Deus Eu fico desesperado Gente Eu fico desesperado Porque milhares De pessoas Estão caminhando Passos largos Para o inferno Porque nós Perdemos o fogo Do Espírito Porque nós Não somos Como os nossos Irmãos A igreja primitiva Porque nós Nem levamos Mais a sério Nem céu Nem inferno Nem Bíblia Tudo relativo Então a gente Se mistura Então a gente Vive como Vive o ímpio O que eles Assistem Nós assistimos Quantos seriados Você assiste Cheio de prostituição Cheio de homossexualidade Cheio de lesbianismo Cheio de sangue Cheio de coisas ruins E você acha normal Porque nós Não somos mais santos Nós não fazemos Parte desse povo Achamos que fazemos Desculpa Muitos não fazem mais E um dos textos Mais maravilhosos Da Bíblia Que Deus nos chama Uma vida de santidade Não é lá na velha aliança Não meu irmão Que você ouve Tanto o contexto De se santificar De você consagrar É no novo testamento Que eu já li aqui Várias vezes Segunda carta Do apóstolo Paulo Aos coríntios Olha aqui para mim Presta atenção Antes de você ler O contexto Que Paulo Estava escrevendo Esta gente Que morava Em coríntios Cidade Não só A cidade A região da Caia Era uma Uma região depravada Corrompida Muito corrompida Mas muito corrompida Mesmo Um povo que Estava envolvido Com prostituição Um povo que estava Envolvido com sensualidade A deusa que ele servia Afrodite Era o deus A deusa Do sexo Do amor Um povo pervertido Mas Paulo fundou A igreja E o povo Estava se convertendo A Jesus E aí o Espírito De Deus Ele veio Sobre o apóstolo Paulo E o inspirou A escrever Essas palavras Que nós vamos Ler agora E olha aqui para mim Você tem que entender Que as palavras Não são só Para os coríntios São para nós Nos nossos dias Onde o mundo Está pior Do que os coríntios Está pior Do que Sodoma Está pior Do que Gomorra E você tem que Se decidir Eu tenho que me decidir Nós temos que nos decidir Como disse o profeta Elias Até quando Nós vamos Cochear Entre dois pensamentos E Paulo escreveu Não se ponham Em julgo Desigual com os descrentes Pois que sociedade Pode haver entre a justiça E a iniquidade Que comunhão existe Entre a luz Entre a luz e as trevas Que harmonia Pode haver entre Cristo E o maligno Ou que união existe Entre o crente E o descrente Que ligação há Entre o santuário de Deus E os ídolos Porque nós Porque nós Igreja Somos santuário Do Deus vivo Como ele próprio Disse Habitarei E andarei Entre eles Serei o seu Deus E eles serão O meu povo Agora presta atenção nisso Versículo 17 Por isso O Senhor diz Saiam do meio deles E separem-se dele Não toquem coisa impura E eu Os receberei Serei o pai de vocês E vocês serão os meus filhos E minhas filhas Diz o Senhor Todo poderoso Esta é a condição Para sermos aceitos Como filhos de Deus Como a geração Eleita Como o sacerdócio real Presta atenção Deus disse Saiam do meio dele E separem-se Não toquem Em coisas impuras E eu Os receberei Eu os receberei Está depois Da nossa Posição Em se santificar E santificação Não se trata De um dia como esse Você vir aqui Me arrependo De sair amanhã Com as mesmas atitudes Com o mesmo comportamento Com a mesma mentalidade Você sabe porquê Meu querido irmão Que o crente hoje Tem uma dificuldade imensa De orar De ler Bíblia Porque é carnal Porque está misturado Não tem prazer Em ler Bíblia É ridículo Você pega um cristão De anos de igreja Eu não leio Bíblia Porque me dá sono Eu não oro Porque eu não tenho Que conversar Muito com Deus É porque você está Morto espiritualmente E se eu sou essa pessoa Eu estou morto Eu estou misturado Com o mundo Eu não saí do mundo ainda E a quarta E última característica Que Pedro Inspirado pelo Espírito Disse Este é um povo Que é a igreja Este é um povo Exclusivo de Deus Povo Exclusivo De Deus Deixa eu dizer algo Para você A fé cristã Ela não é intolerante Muito menos Violenta Mas a fé cristã É exclusivista Ou somos de Deus Ou nós não somos Ou defendemos Os valores de Deus Ou não defendemos Não tem esse meio termo Não Não tem essa conversa De crente Que as vezes fala Para agradar as pessoas Importante é você ter um Deus Importante é você ter uma religião Ah meu irmão Povo exclusivo de Deus 1 Pedro 1 Fomos comprados Com o precioso sangue De Cristo Ei Eu sei que você já ouviu isto Mas é bom você ouvir Nesta manhã De novo Salvação É pela graça Mas não foi de graça Alguém derramou Sangue puro e precioso Numa cruz E a gente precisa entender isso Você foi comprado Se você faz parte Do povo de Deus Se você não está brincando De ser cristão Crente Você foi comprado Com o sangue De Cristo Olha o que dizem Primeiro os Coríntios 6.20 Porque vocês foram comprados Por preço Agora Agora pois Glorifiquem a Deus No corpo de Que negócio é esse Que Deus Ele conhece o coração Ele está Preocupado Só com o meu coração É mentira Você foi comprado Espírito Alma Corpo É por isso que Quando você vai vestir roupa Se você faz parte Do povo de Deus Você deveria perguntar Senhor Será que essa roupa É adequada Será que te glorifica Será que eu não estou mostrando As minhas partes íntimas Será que eu não estou Modulando o meu corpo É por isso Quando você compartilha Algo na rede social Você tem que perguntar Espírito de Deus Jesus me comprou Com sangue Será que isso te glorifica Mas a gente gosta De dizer Que a gente é povo de Deus Exclusivo dele Mas quando a gente é Confrontado com isso A gente não gosta Essa é a grande realidade A gente não gosta E meu irmão Por favor Eu acredito Num evangelho pleno Como acredito Que assim como Deus tem prazer Em nos salvar Em nos santificar Ele tem prazer Em nos abençoar Em nos curar Em nos batizar Com teu espírito Em que vivamos Uma vida digna Aqui na terra também Que você dê Uma vida digna Para tua família Eu não estou pregando Para você Dizendo que quando você Está no teu momento De recriação Deus está zangado Com você Não é isto Mas eu estou dizendo Que nós somos um povo Separado E tudo isso Que nós falamos Somos a geração eleita O sacerdócio real Nação santa O povo exclusivo De Deus De Deus Para quê Qual é o propósito Disso tudo Primeira de Pedro 2 No versículo 9 Que nós lemos Vamos reler aqui Na King James Que King James Tem aí Obrigado Obrigado Olha só Porém vós Sois geração eleita Sacerdócio real Nação santa Povo de propriedade Exclusiva de Deus Agora presta atenção Aqui na parte B Cujo propósito É o que a igreja Me ajude Por favor Qual que é o propósito De você ser isto Proclamar as grandezas Daquele que vos convocou Das trevas Para a maravilhosa luz Qual é o propósito Porquê Deus salvou você Porquê Deus deixou você aqui Não foi para você ser rico Não foi para você ser um multimilionário Não foi para você ser um idólatra Um mavarinto E Deus pode Ele quer te abençoar E te prosperar Mas o propósito Pelo qual Deus nos salvou E nos deixou aqui Era para proclamar As grandezas Daquele que Realmente Nos convoca Ou nos convocou Ele tirou nós das trevas E colocou na maravilhosa luz Eu não sei quanto você Meu irmão Eu sei de onde Deus me tirou Da miséria que eu vivia Eu estava perdido Ele me encontrou Por isso o amor de Cristo Me constrange É por isso que eu tenho dificuldade De conversar com crente E crente se achar muito confortável E eu disse isso ontem Para o pastor Rafael Quando ele falou Pastor eu estou numa indignação Eu falei glória a Deus Porque quando a gente Começa a vivar Começa a jejuar Começa a buscar mais A gente entende O que nós estamos fazendo aqui Porque se Jesus Quisesse apenas salvar você Meu irmão E que não é só Você iria receber Jesus E Ele conhece teu coração E aí de fato Você iria ser Arrebatado Tá bom Foi salvo Sai do mundo Mas Ele deixou você aqui Porque Ele tem um propósito Você entende isso? E sabe irmãos Só quando nós assumimos Esta posição Só quando nós vivemos Como este povo É que nós encontramos Propósito de vida É muito bom Servir Jesus É por isso que tem gente Que mesmo estando Tanto tempo dentro de uma igreja Não entende Por que esse povo Só fica enfurnado Dentro de igreja Tá igreja terça É igreja domingo Agora é célula Por que? Por que? Porque ainda Não respira os céus O ambiente dos céus Ainda não desceu até Ele Não entende Que nós vamos passar a eternidade Por isso que nós somos Esse povo Você faz parte desse povo Não fique bravo comigo Larga a mão desse negócio E o pastor bateu Quer apanhar Você é um privilegiado Você faz parte do povo de Deus Meu irmão Você poderia estar em outro lugar Mas você está aqui Porque Jesus te ama Ele tem um projeto Ele tem um plano na sua vida Você está aqui Ele tem uma grande multidão Para tocar através da sua vida Da sua família E não importa a tua idade Desde os menores Que estão aqui A os maiores Deus quer te usar Se Ele tem usado a mim Minha esposa Nós frágeis Fracos Indignos Por que Ele não vai usar você? Eu gostaria que você Se colocasse de pé Por favor Obrigado por assistir OSE ник inverti Naima esposa OSE 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 OSE